Bom, e mais um senador desistiu da CPI aí que eles queriam transformar num novo circo para desespero do Randolfe Rodrigues, que era a CPI aí do MEC, né? Dessa vez foi o senador Weberton Rocha que desistiu de apoiar a iniciativa e olha que senador aqui ele é do PDT, o partido de esquerda, tá? A Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação, que era a CPI do MEC, que o Randolfe estava idealizando para utilizar como palanque político, perdeu o apoio neste domingo agora, dia 10, do senador Weberton Rocha do PDT. Ele decidiu retirar sua assinatura do requerimento para a abertura dessa CPI. Por meio de sua assessoria, o parlamentar disse que tomou a decisão em caráter individual, tá? A Revista Oeste, nós também aqui no canal mostramos, né? Que outros dois já haviam desistido da assinatura, né? Tinha retirado a assinatura, que foi o senador Oriovisto Guimarães e o Stevenson Valentim do Rio Grande do Norte, né? Oriovisto Guimarães, que é do Paraná. Bom, lembrando que a senadora tinha feito, né? Uma senadora chamada Rose Freitas, lá do MDB do Espírito Santo, disse que tinha feito denúncias aí sobre a sua assinatura, né? Ela disse que em um requerimento enviado em nome dela, né? Com apoio a sua EPI, é uma fraude, né? A parlamentar garante que não autorizou ninguém usar a sua assinatura no processo. Bom, lembrando, então, que o senador Randolph Rodrigues, né? Dessa forma, acaba sendo aí desmoralizado. Lembrando que ele e o Rodrigo Pacheco, né? Esse dia protagonizaram uma cena, né? Tirando sarro lá, dando risadinha, um sorrisinho amarelo, como se nada tivesse acontecendo. Bom, deixa nos comentários aqui abaixo, né? Essa aqui era mais uma CPI que seria utilizada como palanque político, agora naufragou. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.